Estamos muito tranquilos, o Diabita falando pelo grupo todo, a decisão da Europa League é agora contra o Milan E só quero jogar, é o que o nosso artilheiro Perebinha tá comentando aí pra imprensa nacional Pra essa decisão ficar ainda mais insana, tu tá ligado mano, que a gente vai aumentar o tempo do jogo Essa decisão tem 15 minutos de duração O time treinou forte, o time correu a temporada inteira pra chegar essa super decisão E tá todo mundo aí concentrado, jogadores conversando muito e a bola vai rolar, a nossa escalação tá no esquema, cara No ataque temos Perebinha e Eduardo Vargas, dois sul-americanos representando o time europeu Do outro lado Rafael Leão e o Rebite, querendo arrebitar a nossa defesa, mas hoje não É isso aí senhoras e senhores jogadores já entrando em campo, clima de super decisão da Europa League A taça tá na sua tela, o estádio tá abarrotado, meio a meio, cara 50% do Milan, 50% pro Bayern, expectativa de uma final histórica E pra você que também tá no hype e tá curtindo demais o nosso Perebinha Já detona no like mano, se inscreve no canal se é novo Ativa o sininho, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram que tá na descrição Eu digo pra vocês uma parada, esse jogo promete ter muitos e muitos gols com 15 minutos de duração Então já se segura aí na poltrona, na cama ou então no chão se você estiver deitado assistindo pelo celular A decisão começa agora, vamos lá Perebinha, me dai por nós Até o primeiro lançamento o Pereba tentou ali mano, mas o corte foi da defesa do Milan Vamos lá mano, mostrar serviço até cobrando o lateral, acho que é um dos momentos raríssimos o Perebinha cobrando Mas ele segura, marcação tá em cima, tenta proteger, deu o passe ali, bateu no companheiro do Milan E o lateral é pro Bayern com o Pereba, bate aí na boa, já se apresenta, o calcanhar é bom, é bom demais O maluco errou o passe, mas o Perebinha conserta, tentou a enfiada pro Vargas, abatido em cima da zaga Temos escanteio, é bola que o Pereba vai pedir ela curtinha hein mano, naquele nosso esquema Ameaça ali o corte, tentou a finta, parou, parou tudo Só assim pra tomar a bola do nosso mini monstro, já mostrou que tá liso pra essa decisão Vamos ver qual é a do escanteio, tentar sair fora da marcação e eu não vou pedir a bola Só se vier em mim mesmo, e ela vem, mas a zaga corta, agora pede, bateu pro gol Com desvio, toca na trave e o Milan se safa Vai de novo cara, é só mandar ela na frente, Perebinha dominou, o Rafael veio Nossa mano, chutei muito fraco Vem o Milan chegando, o Rafael Leão tentou, foi desarmado E volta o Bayern pro ataque, Perebinha dominando, esticando na esquerda A bola é top, é na direita malandro, recebe de novo o nosso mini monstro São três marcando, deu uma penteada, tentou, sai Cavou o pênalti, não acontece nada, segue o jogo E o rebite, meteu uma meia bicicleta ali, ou um voleio, como queira dizer Jogada do Milan, eles pegaram ali, acharam espaço pro cruzamento Nossa defesa brigou e ela sobra com o rebite Bota ela na direita, Perebinha corre pelo meio, pediu lançamento Bola direta pro gol, milagre do goleiro Bota sobra Gol Do Bayer Leverkusen É dele O mini monstro Tá indiabrado pra essa decisão Já começou limpando a marcação, dando um show ali no drible Mas agora ele dá o oportunismo de chegar na bola O bugado, camisa 23 do Milan, achou que a bola era um imã E tentou correr dela o máximo possível Essa aí foi boa, mano Olha só, ficou paradão, véi A hora que ele viu o Perebinha já tava lá na frente botando ela dentro Rebite Olha aí, o Rafael Leão livre e botou lá dentro Ah, não pode, cara Não pode deixar um centroavante dessa qualidade e girar sobre a marcação O Milan empata, assim como a gente fez o gol também, né? Com uma falha da defesa O Milan chegou de novo, pra quem não tá ligado, a nossa única chance de chegar à final, mano Aliás, a Champions League é vencendo essa decisão Por enquanto a partida tá indo pra prorrogação Pereba domina entre dois, pode expulsar Pode expulsar o Tonale, cara Foi falta pra vermelho Olha só, o Perebinha tá na disputa Ele domina no peito O cara já dá um golpe nele ali no calcanhar E o Tonale chegou no carrinho depois Só que o Juizão marcou só a primeira falta Não quis dar o cartão vermelho nem amarelo pro Tonale Tá de brincadeira, né, véi? Vamos pedir de novo essa Marcação manda na área, esse cruzamento não adianta Frontal, mano, é entregar pro adversário Recebe o Pereba De primeira na ponta Vai o Jabir passando, 28, toca pra ele Pereba faz o facão Entrada da área, vamos lá, Pereba Vamos, ui, papai E o Tonale quase passa batido Pressão, pressão, tomou Vai, 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 mano Acredita, mano Acredita, meu companheiro de ataque Recebe o Pereba de novo Vai tentar a finta Já puxou Pra bater Tá sendo, mano Tá sendo agarrado Tá sendo puxado E nada de pênalti Juizão faz vista grossa pra esse lance Milan vai ter a última bola do ataque Cruzamento ali Zaga, corta E o Pereba ia dominar Quando apita o Juizão Primeiro tempo já era Rafael Leão aos 25 E Perebim aos 18 Marcaram os gols da partida Quatro finalizações deles Cinco do nosso time Quatro na direção do gol O Milan só acertou a do gol realmente O resto foi tudo chute pra fora E o segundo tempo Promete Vamos lá, mano Pereba Bota essa bola no bolso O adversário junto E mete gol Deixa passar que a gente estava impedido Olha a malandragem do Pereba Deixou, fingiu que não era com ele Mas o passe não chegou Volta ainda com o Rossoneiro Perebinha pede Na boa Tentou o chapéu pra cima Do zagueirão Ele não foi bobo É tua, Pereba O cara já veio na pancada ali Vamos tocar essa O time desce pela ponta direita Aí Pereba acompanha Deixa os caras tabelarem Bola pra quem, mano? Pra quem que esse maluco deu? Ele... O que que ele pensou da vida? Opa, olha aí Olha a defesa Que isso, Pereba de letra Milagre do goleiro do Milan Caraca, eu nunca vi um lance tão maluco como esse Só no replay mesmo pra gente conferir Olha só O zagueiro e o goleiro não se entenderam Um chutou em cima do outro zagueiro Perebinha chegou mandando de letra Seria um golaço Seria um golaço Se esse goleiro não fosse de outro planeta E o Rafael Leão dominou ela com muita liberdade Distribuiu aí com o Benacer Bola na área Na trave Não entra Corre a linha toda A defesa respira E o Pereba pede Quase, quase A gente pega um contra-ataque Com a defesa do Milan Completamente aberta Mas eles chutaram Uma trave aí Perigoso Ao extremo, moleque Vamos Pereba Que essa é nossa Já distribui Olha o contra-ataque O Vargas vai sair na cara do goleiro Faz, 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 faz Ele não fez Eu não acredito Contra-ataque do Milan Eduardo Vargas Cara, cara com o goleirão Conseguiu chutar pra fora Ave Maria Vai que tem jogo Vai que tem jogo Pede essa meu rei Pede essa meu mini monstro Limpou Bonito demais Vai fazer um golaço Ele bate com a canhota Defesa atirando mal demais O Milan recupera mais uma Olha o perigo Ah, erraram Erraram e deu contra-ataque Agora tem O Vargas não tá no jogo que a gente Ele não tá no mesmo jogo Eu não acredito, velho Era um 4 do Bayern Ele conseguiu errar o passe O time do Milan Cansou, hein Tá evidente isso Eles não tão correndo Como estávamos aí No início do jogo Bola voltou ali no goleiro A gente também tá se poupando, cara Faltam 10 minutos Pro fim da partida O jogo ficou meio feio agora Todo mundo toca só no meio Ninguém tá conseguindo Criar alguma chance E erro de passe Tá sobrando pros dois lados Olha a bola Agora Agora Bota pra correr, irmão Bota pra correr Vai que é tua Pereba Linha de fundo Chegou Tentou a finta Limpou na moral Pra cruzar Ele no corpo Tirou do Pereba A gente ia ameaçar Um elástico ali, mano Mas não deu espaço O jogo fica Meio pegado, hein Olha a entrada Feia do Rafael Leão Passível de vermelho Mas o juiz Ficou só no cartão amarelo Vamos lá, time Vamos lá, Bayern Seis minutos pro fim da partida Perebinha livre Vem buscar jogo novamente O time não tá criando O time cansou também Pereba segura Toca É tua cabelo Levantou pro meio Olha o gol Ele não consegue Palacios Chutão pra frente Respira O Bayern pressiona O Milan também Tá nas rédeas, mano Tá entregue Vai bola Vai bola Vai, vai, vai Milagre Esse goleiro é bom demais Esse canteio deixa cruzar, mano Vamos ficar de fora da área Vamos ver qual é dessa bola Levantou O goleirão tirou A sobra é nossa Papu Papu Gomes entrando Já tocando pro Pereba Limpou a jogada E cavou uma falta de ouro Uma falta que pode ser o gol do título Theo Hernandes chegou como um trator Aí aquela chamada Vai aonde, filhote? Só assim pra parar o Pereba Quem bate, mano? Quem vai pra essa cobrança? É o Palacios Camisa 25 na bola Expectativa Deixou pro outro Voltou O Pereba de primeira Incrível Inacreditável esse goleiro É lateral pro time do Bayern Papu Gomes Aí toca já no Perebinha Vamos achar espaço, time Vamos lá, vamos lá Pereba em cara Marcação não tá vindo Eles tão com medo Tabelinha de boa Recebeu Olhou Cruzou pro meio Vai Não sobra pra gente Vai acabar o jogo Dois minutos Já cresce O Milan vai ter a bola do ataque Aí eu não acredito, né? Tira essa aí Pelo amor de Deus Fim de jogo Milan vs Bayern Empate com gols O primeiro tempo teve Eu achei que teriam muitos mais gols Mas cara, o goleiro do Milan Foi inacreditável Bayern amassou no segundo tempo Tem 11 finalizações no total Vai fazer o que, cara? Bora Hashtag Partiu Prorrogação Pra ter muito mais emoção A gente já tá cansado Bem cansado Vamos tentar dar uma poupada agora E correr mais só Quando tiver bola boa Já tem Vai Pereba Tonale de cabeça Voltou E entregou Passou Ah, ele deu falta Ele É sério É sério, mano Vamos ver o replay Ele deu falta O nosso zagueiro já se atirou no ataque Aonde ele fez falta? Ele sofreu a falta O tá Parece o professor Girafares Tá, 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 tá Eu não acredito Que ele deu Essa falta Pros caras Aí é de sacanagem A jogada do Milan Olha a sobra que veio Ele ficou sozinho O nosso goleiro também é bom demais Outro milagre do paredão do Bayern Leverkusen Jogada do Milan na prorrogação Tá fluindo muito bem, hein E olha o Rafael Leão Girou novamente Completamente livre Só que dessa vez ele não deixa passar Tem contra-ataque Vai meu zagueiro Tocou pro Pereba O Palacios perde Perebinha toca E o goleiro defende A gente não foi Fominha no lance Mas tá assim, mano Tá, mano Literalmente Um jogo Ataque contra-ataque Todos os times Estão seta Totalmente pra cima Com zagueiro E tudo lá na frente Ganhamos Ganhamos, time O camisa 4 Ele é muito alto Já tocou Pro ponta de cabeça O Pereba Chegou Pedindo Ele caiu E tem falta marcada Pode ter se lesionado Eu acho que a gente já não tem mais, mano Não tem mais substituição pra fazer Mais um jogador rei do Milan Tomando o cartão amarelo Entrada desleal do Tomori E vamos ver sair na área Eu vou ficar lá no segundo pau Vai que sobra uma bola mais baixa Vai, vai, vai Ele bateu direto Goleiro Ó, sozinho, mano Sozinho Tonale de novo pra cima do Pereba Aí chama Aí vem, papai Vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Vai, Tonale Vai, Tonale Onde você vai, Tonale Perebinha limpou Tocou pro meio Pede Ah, o cara tá de brincadeira Ih, mano Não dá pra entender uma parada dessa Não dá pra entender uma parada dessa Segundo tempo O Milan vem já começando no ataque Vai, vai Vai, 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 vai Defendeu ali o Pereba Ela dobra de novo Gol Gol do Bayer Leverkusen É pra se atirar na torcida O gol que pode ser do título Um gol histórico que pode nos dar a vaga Pra próxima Champions League Perebinha assim como o primeiro gol Oportunista que só Malandro que só Ligeiro como ninguém Ele aparece livre Bota ela lá dentro O goleiro não se conforma Só com o gramado Mas não adianta Não tem o que fazer É o gol do título Eu acho que sim Mas vamos ver que ainda tem bola rolando Tem espaço, hein, velho Tem espaço, mano Sai do impedimento, Pereba Bola lançada É pra matar É pra matar Ficou marcado então Bateu, guardou Gol Do Bayer Leverkusen É pra matar É pra acabar É pra liquidar O time do Milan O Pereba tava impedido Saiu do lance Bola pro nosso 31 Ele não deu vacilo Ele colocou lá dentro Tem mais jogo Tem muito mais jogo Pode sair o quarto gol agora Perebinho escora Já aparece livre na área Vamos, Pereba Deu um corte Ah, velho Eu queria girar pro chute Não dava pra bater daquela forma A bola ia completamente Torta pro gol Mas vai que tem jogo ainda Aí, Pereba Vai, Pereba Vai Chama na tabela Tô passando, irmão Bota pra correr Vamos lá, Pereba Bateu Cruzado ali na área Goleirão pega e vai terminar, hein Vai acabar o jogaço Um jogo Uma grande Final Fim de papo O Bayern Na prorrogação É campeão Da Europa League Isso eu falei Milan Ao invés de Bayern Em algum momento Peço desculpas, mano Mas é isso Comemora demais O título É nosso Perebinha Decisivo Demais O craque do jogo I was wrong But I made it right That you came back Into your night I don't wanna hit the bottom Don't go out of your state of mind I've been counting One to ten I'll be back When you'll be damned With my music Get in the game I see Yeah, I see you go down Yeah, I see you go down I see Yeah, I see you go down Yeah, I see you go down And I know you keep asking me Flames and fire I know you are done with me It's just fire Então é isso, molecada Muito obrigado por assistirem mais um episódio emocionante Valeu de coração a todo mundo que deixou o like Daí o Perebinha levantando a taça também, mano Ele merece, merece muito Tamo junto, táço sempre E até a próxima com o início da nova temporada E agora é do início ao fim Pra gente buscar as artilharias aí dos campeonatos